Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da ideia torta do Haddad de taxar os super lucros, porque tem empresas tendo super lucros, e nós precisamos taxar os super lucros das empresas e coisa e tal. E eu já expliquei pra vocês, isso é errado por vários aspectos, mas principalmente por chamar isso de super lucro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por searense Ancap, nem picanha, nem miojo de picanha, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Haddad já está falando, o interesse do PT, vocês sabem, é arrecadar grana, é tirar dinheiro seu pra ajudar o companheiro do partido, o pessoal do PT, da esquerda brasileira, está todo mundo querendo uma boquinha, mamar um pouquinho nas tetinhas do Estado. Então precisa roubar muito dinheiro das pessoas pra bancar esse gasto enorme que vai ser sustentar essa tropa de inútil inteira que é a esquerda brasileira. E eu incluo nessa tropa de inútil, artista esquerdista. Por que vocês acham que eles estão do lado do PT? Por que vocês acham que o pessoal comemorou tanto, né? O pessoal do STF, a galera dos amigos aqui da América Latina, os irmãos argentinos com o gasoduto lá de vaca muerta, o oleoduto de vaca muerta, sei lá. Ou seja, dá dinheiro pra galera socialista da América Latina inteira, pros agregados do PT, o pessoal que está sem cargo público já faz quatro anos, então, pô, ele tem que alimentar essa galera. Precisa cobrar mais imposto, né? E aí, esse pessoal me vem com essa expressão, né? Empresas com super lucros. Aí você fala, caramba, que diabo que o Adagio é super lucro no Brasil que tudo quanto a empresa passa um aperto danado pra fechar a conta no final do mês? Super lucro. Porque, veja, no imaginário popular, o povão olha isso e fala, não, lógico, pô. Não, pera aí, se tem empresa com super lucro, que tá ganhando dinheiro pra caramba, tem mais é que taxar mesmo, né, coisa e tal. Aí você olha isso aqui, que é a margem de lucro que as empresas têm em média em cada área de ocupação econômica. E quanto é que tem a carga tributária? Ou seja, quanto que o governo lucra em cada empresa? Então, por exemplo, na área de serviços, o lucro médio de uma empresa na área de serviços tá em torno de 18,6%. O governo ganha, em média, 23,1% sem fazer porcaria. Todo mundo que trabalha na empresa, todo mundo que investiu, que botou o deles na reta ali, porque se a empresa quebrar, né, é o capital da pessoa que perde, que vai pro saco. Todo mundo que investiu, que faz a empresa funcionar, lucra no máximo 18,6%. O governo sozinho, só a galerinha do PT, sozinho, sem fazer porcaria nenhuma, não. Sem fazer porcaria nenhuma, não. Eles atrapalham ainda. Ainda atrapalhando esse pessoal, eles lucram 23,1%. Na área de finanças, 18,2%, o governo leva 22,7%. Mas a coisa vai piorando. Quando você vai chegando aqui mais pra baixo, olha só na área de energia. Quando você paga a sua conta de energia elétrica, a empresa de energia elétrica lucra na faixa de 11%. Você pode achar muito, mas lembra, o pessoal tem que investir um monte de coisas. Tiveram que botar poste, construir usina, construir linha de transmissão. Eles tiveram que investir um bocado de dinheiro. É justo que eles tenham uma recompensa por esse dinheiro investido pra trazer energia até a sua casa. O governo, meu amigo, é quase metade. Quase metade do que você paga de energia elétrica. Você não tá pagando energia elétrica. Você tá pagando as boquinhas do pessoal do PT. O pessoal do PT lá, todo mundo mamando nas tetinhas do governo lá. É isso que você paga quando você paga a sua conta de luz. Na verdade, muito mais do que o lucro das empresas em si, né? E continua aqui. Bens de consumo, também a mesma coisa. Quando você compra alimento, esse tipo de coisa aqui, ó. Você paga a empresa que vende isso daí, e quando eu falo empresa, é toda a área, né? Ou seja, o produtor, a empresa que distribui, que embala, que faz toda a coisa, lucra 11%. O governo lucra 44,8%. Telecom, quando você fala no celular, que você vai colocar crédito no seu celular, na verdade você tá colocando crédito na conta das boquinhas do PT, meu amigo. Porque a empresa mesmo fica com 6,2% de lucro. O governo, sem fazer porcaria nenhuma, aliás, não, sem fazer porcaria nenhuma não, corrigindo de novo, atrapalhando. O governo atrapalhando a empresa a funcionar, fica com 47% desse dinheiro. Olha aí, se tem alguém com super lucro nessa história, é o governo. Se tem alguém que tem que abrir mão do super lucro dele, é o governo. As empresas não. As empresas estão mal conseguindo sobreviver. Um monte de empresas fechando, um monte de fábrica fechando aqui no Brasil. Um monte de gente perdendo emprego por conta da recessão econômica causada pelo governo do PT. Por quê? Porque o Lula falou que quer torrar dinheiro à vontade. O Lula falou que vai extorquir o cu da população brasileira com areia, porque vai ter que dar e vai ter que dar com muita vontade, que é pra machucar mesmo. Ele já falou isso, que tem que dar dinheiro pra Argentina, tem que dar dinheiro pros coleguinhas do PT, tem que empregar a Margarete Menezes, tem que fazer a peça da Cláudia Raia. Tem um monte de gasto que eles têm que fazer aí, que tem que torrar. Você não importa. Você aí depois passa o hipoglóise e tudo certo. Se tem alguém que está lucrando, se tem alguém com super lucro nessa porcaria de país, é o governo. Se tem alguém que tinha que limitar o super lucro, é o governo. Mas aí não. Vem o pessoal com esse papo de não, porque as empresas têm super lucro. Aí você vai entender o que ele quer dizer com super lucros. São empresas que tiveram benefícios fiscais pra se instalar em determinado estado, em determinada cidade. É muito comum o estado conceder benefícios pra empresa se instalar ali, né? Pra gerar emprego, gerar aquecimento econômico naquela região. E aquele negócio? A empresa, ela se instalou ali, ela investiu um bocado de dinheiro, ela montou uma fábrica, ela montou uma operação ali, justamente porque foi prometido a ela esse incentivo fiscal. Ela tem um desconto no imposto, de forma que isso justifica o investimento dela ali. Se não tivesse esse desconto, ela simplesmente nem iria pra esse lugar, porque não faria sentido econômico. E é justamente por isso que eu já avisei pra vocês. Olha só, tá aqui, ó. O plano do Haddad de tributar benefício fiscal vai contra a posição do STJ e do CARF. E mais do que isso, vai contra várias e várias jurisprudências na justiça brasileira. Não só do STJ e não só do CARF. Por quê? Porque o entendimento é o seguinte, o governo prometeu pra uma empresa benefício fiscal por um tempo determinado. A empresa foi lá, fez aquele investimento todo, botou toda a parte dela ali pra criar a empresa e coisa e tal. E justamente devido ao benefício fiscal, você não pode depois falar, Ah, não, agora ela tá tendo super lucro. Não, esse lucro que ela tá tendo agora é pra bancar um investimento inicial, que foi justamente o motivo pelo qual ela foi implantada naquele lugar. E nem é esse lucro todo, como vocês podem ver aqui, ó. O imposto é muito maior do que o lucro que as empresas têm tipicamente nessa coisa. Ou seja, quem realmente ganha dinheiro com isso acaba sendo o governo, muito mais do que a empresa. Só que é aquele negócio, o governo não tem limite, meu amigo. Quanto mais ele come do seu salário, quanto mais ele come da riqueza gerada pela sociedade, mais ele quer comer, né? Tá cheio de gente encostada no PT, meu amigo. Esse pessoal adora uma boquinha, adora mamar uma teta estatal. Então aí é isso que o Haddad quer. Ele quer roubar mais a sociedade, quer quebrar o contrato, porque esse é uma quebra de contrato, esse é o entendimento da jurisprudência no Brasil. Então ainda tem esse risco, porque corre o risco do Haddad fazer essa brincadeira e depois o pessoal entrar na justiça contra isso. E isso vai ser uma coisa controvertida. No mínimo vai gerar uma insegurança jurídica danada. Não apenas vai gerar insegurança jurídica agora, como para pra pensar. A partir de agora, sempre que o governo quiser incentivar uma empresa a ir para um estado qualquer ou para uma cidade qualquer, você que mora num lugar aí que de repente o governo está querendo levar uma empresa para lá, o que vai acontecer? Você acha que o pessoal é otário? Não, o pessoal vai pensar, não, peraí, eu não vou aceitar esse benefício tributário agora, porque eu sei que eu vou aceitar esse benefício tributário agora. Daqui a três anos vai entrar outro governo do PT aqui nesse país e vai dizer, ah não, é super lucro, temos que taxar os super lucros, eu não sei o que lá. E vai querer meter mais imposto. Ou seja, primeiro, não existe super lucro. A única entidade no Brasil que tem super lucro é o governo. Olha só quanto que o governo tem de lucro sem fazer porcaria nenhuma pior do que isso. Atrapalhando. O governo só atrapalha as empresas. Não ajuda em absolutamente nada. Atrapalhando as empresas, olha o quanto de lucro que o governo tem. A empresa em si tem muito menos do que isso no final das contas, mesmo nesses casos. E aí, nesses casos, além de todo o prejuízo que vai dar, porque vai ter empresa que vai quebrar, vai ter empresa que vai fechar, além desse prejuízo todo, vai ter a questão de, mais uma vez, o governo brasileiro desrespeitando contratos. Ou seja, gerando insegurança jurídica, gerando a incerteza para quem quer investir aqui no Brasil. Eu não sei como é que ainda tem alguém com incerteza sobre investir no Brasil. É impossível investir no Brasil. O Brasil é um país que não aceita investimento. Por quê? Porque só tem maluco no poder, só tem louco socialista e idiota que vota em louco socialista. Então, no final das contas, só maluco que investe nessa porra dessa república de bananas aqui do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. .